Vênus é o segundo planeta a partir do Sol, sendo o objeto mais brilhante no céu noturno depois da Lua. A magnitude aparente de Vênus é suficiente para produzir sombras, podendo ser visível até mesmo durante o dia. Um dia em Vênus dura mais que um ano. O planeta leva 243 dias terrestres para dar uma volta em torno de si mesmo, e 225 para contornar o Sol. Além disso, Vênus gira na direção contrária se comparado com a maioria dos planetas do Sistema Solar, sendo a única exceção Urano. Responsável por isso pode ter sido uma colisão com um asteroide ou outro corpo celeste no passado, alterando seu sentido de rotação. Vênus é chamado com frequência de planeta irmão da Terra, visto que somos similares a Vênus em massa, tamanho e composição. A diferença entre o diâmetro da Terra e o de Vênus é de apenas 640 quilômetros, com Vênus tendo 80% da massa da Terra. Ambos também têm um núcleo, um manto derretido e uma crosta. No entanto, Vênus se difere na quantidade de satélites naturais. Vênus não tem luas, ao contrário da Terra e da maioria dos outros planetas do Sistema Solar. A pressão atmosférica em Vênus é 92 vezes maior do que na Terra. Pequenos asteroides são desintegrados ao entrar na atmosfera, explicando por que Vênus não possui crateras. A pressão que uma pessoa sentiria na superfície de Vênus é equivalente ao sentido no fundo do oceano aqui na Terra. O efeito estufa na atmosfera de Vênus é tão intenso que Vênus acaba sendo o planeta mais quente do Sistema Solar, apesar de estar mais longe do Sol do que Mercúrio. Mais detalhes sobre a atmosfera de Vênus você pode encontrar nesse outro vídeo. Acredita-se que Vênus tinha oceanos, mas que esses evaporaram à medida que a temperatura foi subindo. Um estudo detalhado sobre Vênus está sendo realizado. Em 2005, a sonda Venus Express foi lançada pela Agência Espacial Europeia, e desde então tem enviado informações sobre o planeta. Originalmente, a missão foi planejada para durar 500 dias, tendo sido a estendida diversas vezes. Mais de mil vulcões com mais de 20 quilômetros de diâmetro foram descobertas na superfície de Vênus até agora. A primeira missão a Vênus foi realizada em 1961 pela União Soviética, Venera I sendo a sonda lançada que infelizmente perdeu contato com a base. O mesmo aconteceu com Venera II. Venera III foi, então, finalmente o primeiro objeto produzido por humanos a conseguir pousar na superfície de Vênus. Vênus.